O Benfica iniciou o jogo organizado no sistema defensivo 5-1, mas cedo teve de o alterar, pois era muito premiável na zona central, quando o ataque leonino passava a utilizar dois pivôs. Carlos José marcou, assim, três golos. O Sporting, ao invés, mostrou-se mais coeso, mas nos últimos minutos, não evitou a subida de rendimento de Paulo Bunze, vitorioso nas ações um contra um. Numa partida jogada pelos seus dois únicos clubes, Vasco Vasconcelos via o Sporting a ganhar o intervalo por 13-11. Os encarnados melhoraram a sua produção ofensiva, mas no âmbito defensivo subsistiam algumas falhas na sua organização 6-0, que não resolviu o problema Mário Santos, um dos melhores atletas do Sporting, a concluir após a entrada de Dragon para segundo pivô. Depois de se registarem igualdades sucessivas no marcador, Manuel Brito ordenou uma maior pressão individualizada sobre Paulo Bunze e a Pellegrino, embora nem sempre com o desejado êxito. A dupla de arbitragem não esteve bem no segundo tempo e o empate a 24 golos deixa antever um jogo muito emotivo para o próximo sábado.